Governo Lula acaba de liberar mais de 1 bilhão de dólares para a Argentina como um empréstimo nas vésperas das eleições do país vizinho. Entenda neste vídeo como você pode atuar na carteira dos seus clientes para trazer mais captação e até mesmo receio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT atuou para autorizar uma operação para que o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, concedesse o empréstimo de 1 bilhão de dólares à Argentina. E tudo isso acontece às vésperas das eleições do nosso país vizinho. Para quem está um pouco por fora, as eleições vão acontecer no dia 22 de outubro. É dois dias antes do meu aniversário. Então, só para contextualizar, para que você chegue com uma notícia, com embasamento, com informação e conteúdo na hora de falar com o teu prospect e com o teu cliente, eu vou trazer um pouco mais do que está acontecendo. E isso vai potencializar ganhos do teu lado. Seja na captação, extraindo o soul de quem já é teu cliente, seja na receita, olhando o leque de oportunidades de produtos que a gente tem dentro da corretora ou até mesmo para falar com o prospect que não está bem atendido no banco, o gerente de investimentos não está levando essa informação para ele e tu vai poder levar. Então, leva essa informação porque ela é rica e a gente sabe também que na maioria dos investidores eles são de direito. Então, essa notícia aqui balança a cabeça deles, porque a gente vai ativar um gatilho poderoso que eu vou revelar no final do vídeo. Então, contextualizando toda a notícia, o país vizinho precisava desse empréstimo, o ponte, para que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, pudesse liberar um desembolso de 7,5 bilhões de dólares. É muita grana, é muita grana mesmo. A rigor, a Argentina não poderia ter acesso aos recursos do FMI porque já havia esgotado o limite de crédito. Então, o score de crédito da Argentina não é nada bom, já estava esgotado, não podia mais pegar empréstimo ali, estava complicada a situação. E no momento em que este valor entra, este valor de 1 bilhão entra lá para os cofres deles, eles conseguem melhorar o score e tomar mais crédito do FMI. Essa é a jogada por trás. Para quem não sabe, o atual presidente da Argentina é o Alberto Fernandes. Ele é afiliado ao Partido Justicialista, foi eleito em primeiro turno na eleição de 2019, após derrotar o presidente Maurício Macri. E a Argentina, ela não está em uma fase muito boa já há alguns anos. Seguidamente, ela tem a alta da inflação, agora a inflação deles está na casa de 100% ao ano. A taxa selic deles lá está na casa de 60% no ano, ou seja, é um cenário de guerra, está um desastre, o preço dos produtos sobe a cada dia que passa. Eu estive lá há pouco tempo, minha noiva também, tenho parentes lá, tenho amigos também e é complicada mesmo a situação deles. Para ter uma ideia, esse meu amigo não consegue comprar carro, não consegue comprar imóvel, porque lá não existe financiamento nem de carro nem de imóvel. Porque o banco não vai tomar um risco, sendo que ele não consegue ter uma previsão de futuro. Então é realmente muito complicada a situação deles. Ele também comentou que se por acaso você não paga a fatura do cartão de crédito, que está em R$5.000, no mês seguinte, por conta dessa selic altíssima, a fatura vai para R$10.000, ou seja, a fatura dobra. Então é muito complicada mesmo a situação deles. É uma pena que isso esteja acontecendo. E agora, nas eleições deste ano de 2023, a gente tem um favorito de extrema direita, que é esse tal de Javier Milley. Ele é favorito, está consolidando a liderança que só cresce. É mais ou menos um cenário que aconteceu aqui no Brasil com o Bolsonaro. Se a gente for ver, é mais ou menos o mesmo cenário. Bolsonaro de extrema direita, competindo com o pessoal da esquerda ali com o Haddad. Então a gente tem uma polarização que aconteceu aqui e agora está acontecendo lá na Argentina também. O pessoal da esquerda deve estar apavorado, está correndo atrás da máquina para liberar este empréstimo e fazer alguma manobra e dar alguma coisa para a população, não sei, tentar virar o jogo. É isso que está acontecendo. Tá, Jonas, mas o que eu posso fazer com os meus clientes ou com os prospects que tu me falou ali, qual é o gatilho mental que eu posso usar? É simples, aqui a gente vai usar o gatilho mental do medo, em que a gente vai chacoalhar a cabeça do nosso cliente colocando medo em toda a situação. Imagina, o presidente do Brasil vai lá, atua para conceder um empréstimo de um bilhão de dólares para o país vizinho da Argentina. Certamente eles têm uma ligação, eles são ambos de esquerda e eles estão atuando para ajudar o país vizinho a se manter no poder com a esquerda. Então a gente vai usar esse gatilho mental, gatilho mental do medo. A gente começa com essa notícia, a gente traz um cenário de possível queda, de balanço nos mercados, de impacto negativo na Bolsa Brasileira. Mas não se desespere. O primeiro ponto aqui é perguntar para o cliente ou para o nosso lead se o nosso concorrente, ou seja, o gerente do banco, trouxe essa notícia para ele, trouxe esse cenário. Não trouxe? Poxa, parece que teu atendimento não está tão bom assim. Eu estou te trazendo essa notícia em primeira mão aqui para te ajudar nos investimentos. Veja como eu sou diferenciado em relação ao meu concorrente, o teu gerente aí no banco. Este é o primeiro ponto. O segundo é olhar para o cenário que a gente tem, o cenário de investimentos de Bolsa Brasil, de renda fixa no Brasil, fundo imobiliário no Brasil também, toda a carteira brasileira. Se o cliente tiver medo em fazer aportes no Brasil, a gente tem uma solução. Não é de hoje, as corretoras já têm a conta internacional e a gente precisa utilizar isso a nosso favor. Então é simples, a gente pode recomendar a abertura da conta internacional para dolarizar os investimentos, fugir de toda a jurisdição brasileira, todo o risco Brasil contido na carteira aqui dentro. Outro ponto também que tu pode salientar é o uso de operações estruturadas, ou seja, COE, carteira estruturada, seguro de carteira, renda fixa atrelada aos juros, ou seja, a Selic. Tudo isso pode ser uma boa alternativa para aquele cliente que está com medo dessa notícia. E se ele não está com medo, é importante que tu saliente, que tu leve essa informação para ele, para que ele esteja contextualizado de toda a situação. E sim, ele precisa ficar com medo porque é uma notícia que impacta os mercados do Brasil. Gostou? Já deixa um like no vídeo, comenta e se inscreve no canal porque vai vir muita dica boa de captação, receita, mentalidade, organização, rotina e profissão nos próximos vídeos. Te vejo lá!